Games em Mídia Digital é na CRGGAMES e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos! O melhor preço é na CRGGAMES, link na descrição, espia lá! Fala fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje precisamos entender o que está acontecendo por esses dias Ou melhor, o que aconteceu que fez muita gente acreditar que um Assassin's Creed na China havia sido confirmado Enfim, foi ou não foi real isso aí? É verdade ou não é verdade esse bilhete, bicho? Bom, eu vou explicar, mas antes já assassina o like para fortalecer o nosso trabalho E se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo também Conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, veja os vídeos, espia, gostando, se inscreva! É um prazer que você esteja aqui também O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo maninho Rafael Freitas Valeu, Rafael! Galera, faça como ele, clique no botão Seja Membro e ajude na linha de frente Ajudando o canal a crescer mais rapidamente, beleza? Caras, vamos lá! Nessa semana que passou, né? Ives Guillemot, eu acho que é assim que fala, atual presidente e CEO da Ubisoft Cedeu uma entrevista para o site Bilibili Onde foi questionado sobre os planos envolvendo a franquia Assassin's Creed Essa que, meu, todo mundo sabe que é uma das franquias mais importantes na empresa Durante a entrevista, ele falou o que a empresa pensa a respeito E após a publicação do vídeo, a internet virou um negócio, caras Porque muitos rumores, né? Foram divulgados, né? Afirmando que Ives tinha confirmado ou deixado muito claro Que o próximo game da franquia seria ambientado na China, meu! Algumas pessoas até vieram me perguntar se era verdade E, meu, eu fiquei louco! Pensa na minha euforia! Já que, meu, assim como muitos fãs Eu espero há anos um título grande, né? Da franquia ambientado no Oriente Mais que depressa, tipo, eu corri para a internet pesquisar Vi a entrevista e a resposta do cara, meu! Galera, em um momento algum Em um momento algum foi isso Vejam vocês mesmos Pessoal, ele não confirmou nada Só para vocês terem uma ideia, né? Muita gente está tentando explicar para a galera Lá na gringa mesmo Que, na verdade, o que ele falou não foi isso Tentando aí acabar, extinguir Com esses rumores que já tomaram aí proporções gigantes, tá ligado? Só que vocês sabem, né? Até explicar que focinho de porco não é tomada, meu Muita gente já estava comemorando em vão Inclusive, nossa, eu fiquei, tipo Ah! Mas não, mano, não era verdade Em resumo, o cara simplesmente falou Que a empresa gostaria muito, né? De fazer um game ambientado na China Isso seria demais Mas que no momento ele não teria como responder isso De maneira clara Fim! Ponto! Meu, já é óbvio que todos os funcionários da empresa Ubisoft Desde o mais próximo, né? Ao mais distante da diretoria Sabem que a comunidade anseia por um jogo ambiental naqueles lados, né? Envolvendo ninjas Samurais Senhores feudais Armaduras Katanas E muito Ya! Pra todo lado, galera E sim, isso vai chegar Todo mundo sabe Eles querem Eles vão fazer Mais cedo ou mais tarde A Yubi vai nos entregar Um game assim na franquia Mas não foi confirmado Que esse game Será o próximo Assassin's Creed de 2020, caras Sempre que vocês virem, né? Algum vídeo lá na gringa Tiverem alguma dúvida, né? Sobre o conteúdo que eles estão falando lá Sobre alguma postagem que fizeram em algum site Meu, venham até mim Eu não sou Longe disso Eu não sou conhecedor de todas as coisas sobre a franquia, galera Não mesmo, tá? Mas se tem uma coisa que eu gosto muito É aprender E não tenham dúvidas Que eu não sou preguiçoso Eu vou atrás Eu vou procurar Eu vou pesquisar Tentar me inteirar aí E trazer pra vocês uma resposta coerente e verdadeira, tá bom? Não fiquem com dúvidas Assim como os maninhos que vieram me perguntar Podem vir Vocês têm um canal aberto comigo aqui E vamos tirar as dúvidas Sobre tudo que aparecer sobre a franquia, meu Eles podem aparecer o ano que vem Com o Assassin's Creed Oriental? Claro que podem Nossa, velho De surpresa seria ainda mais incrível, né? Mas, repito Nada está confirmado Beleza? Fechou o assunto? Ok Vocês têm me perguntado bastante, né? Nas lives Qual ambientação eu gostaria de ver No próximo jogo da franquia Olha, eu sinceramente, pessoal Eu gostaria que o próximo jogo, né? Ele fosse aí o encerramento da história da Aya com o Bayek Tipo, mostrando, né? O florescer da Irmandade em Roma Nós vimos o nascer dela, né? No Egito Mas nós queremos ver agora Eu, pelo menos, quero ver Como é o florescer disso, cara O crescimento A Irmandade crescendo Saudável, tá ligado? Aprendendo Tipo, eu quero muito ver isso Quem sabe até Algo envolvendo Jesus Cristo Herodes Sei lá Entendeu? A gente sabe, né? Que Assassin's Creed Origin Se passou aí pouco mais que 30 anos antes de Cristo Então seria muito possível A Ubisoft, ela já abordou, né? Cristo certa vez aí Explicando em um codex Lá em Assassin's Creed 2 Pra quem não sabe, né? E lá a gente vê Que um suposto rei dos judeus Tinha sido morto pelos templários Porque ele tinha em suas mãos Uma peça do Éden O Sudário Que explicaria, sim, os seus poderes de cura Assunto delicadíssimo Sim Mas eu queria ver Na real Depois, sim Eles poderiam fazer um Assassin's Creed Vikings, né? Como também aponta aí os rumores mais recentes Ou mesmo o tão esperado Assassin's Creed Oriental A verdade, meu É que a franquia tem Na real, galera Muita lenha pra queimar Se a Yubi quiser Eu vivo imaginando, meu Um Assassin's Creed na Segunda Guerra Meu Deus do céu Seria demais Enfim Eu já tô entrando em assuntos Que dariam aí um outro vídeo, né? Mas espero que vocês tenham entendido Que não Sobre a China Nada tá confirmado E bora continuarmos aí fuçando, né? Toda e qualquer notícia Sobre a franquia, beleza? Eu prometo que qualquer novidade Vamos trazer, sim Porque vocês merecem saber Em primeira mão Eu trabalho, né, galera Em outras coisas Então eu só tenho tempo Pra fazer os vídeos Durante a noite Madrugada e tal Então por mais que vocês Ficarem sabendo aí Sobre alguma notícia Durante o dia E pô, cara O Calil não Não, fica tranquilo De noite O Calil vai postar E vai dar a opinião dele Ou trazer os fatos aí Do que tá acontecendo Beleza? Pessoal Aproveito pra pedir desculpas, né? Porque estamos ausentes aí Das lives Já fazem alguns dias Quem tem acompanhado aí Lá no Twitter Inclusive As últimas lives Meu Vocês já estão sabendo Eu tenho problema, né? No nervo ciático E Deu crise, cara Saiu fora de novo E agora É só esperar Não tem muito o que fazer Até voltar, meu Então eu não consigo Ficar muito tempo ali Sentado, né? Dando pra vocês Aquela atenção Que eu gostaria De dar Então, tipo Se for pra fazer uma live Onde eu não vou interagir Com ninguém Ou que vai ser muito curtinha Eu nem faço Porque o gostoso Da live É isso É a conversação Então Me desculpem Mas assim que o Liu Tiver melhor Nós voltamos Com tudo Tá bom? Pessoal Deixem aqui no comentário A opinião de vocês O que vocês acham Se realmente Vale ou não vale a pena Um game ambientado Na China Se vocês gostariam disso Qual o palpite De vocês Pro próximo game Da franquia Eu quero saber de tudo O espaço é de vocês E foi feito pra isso Bora interagir Não se esqueçam De seguir o Liu Nas redes sociais Principalmente Lá no Twitter Onde eu sou mais ativo Valeu? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! Agora você pode ser Membro do canal Ajudar de perto O avanço Dos projetos E contribuir Pra que consigamos Sempre trazer Um conteúdo Robusto De qualidade Do jeitinho Que vocês merecem Lá na página Do canal Você consegue encontrar Um novo botão Seja membro Nos vídeos Nos vídeos Ele também Vai estar lá E você Clicando Basta repetir O clique No botão De mesmo nome Com apenas Uma contribuição Pequena por mês Você vai ajudar O canal Na linha de frente Terá acesso Antecipado Ao conteúdo Que postamos aqui Destaque E selos Exclusivos Durante as transmissões Das lives E sem contar Os diversos Brindes E sorteios Separados Apenas Para os membros Ativos No canal Vamos lá Seja membro Você também Tchau 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 E aí